Nothing more for you Eu continuo aqui, hoje é aniversário da minha querida mãezinha, dona Judite Maria de Oliveira Completando mais um aninho de vida A pessoa que é minha amiga, minha parceira, minha companheira, minha confidente, minha amiga E está sempre comigo em todos os momentos Então, para minha mãe, só quero desejar para ela saúde O resto, eu estou aqui para poder ajudar ela no que ela precisar Karina, que é minha prima e sobrinha também A Ju, posso esquecer da família que é unida e tem um carinho pela minha mãe Eu fico muito feliz com isso Eu resolvi hoje, meio que eu, estando aqui como filho, vou passar aqui para uma que ama ela também Até parecido que eu, não é muito mais que eu não, mas é parecido Karina, o que você poderia falar de dona Judite Maria de Oliveira? Minha mãe, sua mãe, sua avó, sua confidente também te criou O que você poderia falar dela? Olha, ela é, para mim, ela é a tradução do amor A vida dela foi doação, ela foi doar para os netos, para os filhos, para os bisnetos Uma pessoa super acolhedora Qualquer hora que você chegar na casa dela, tem sempre vizinho, visita E está todo mundo à vontade, abre geladeira Então, a minha memória de infância dela, sempre assim, recebendo a casa dela E assim, ela, para mim, tradução dela é doação e amor Ela é essa pessoa, é uma mulher de muita, muita, muita fé Extremamente devota de Nossa Senhora Recentemente Nós fomos lá em Aparecida, eu e ela Só eu e ela, né? Era uma viagem, os dois para Aparecida Saindo uma segunda-feira, voltamos na quinta E ela falou, eu estou pronto, meu filho, vamos embora Viagem maravilhosa, e assim, parece que ela voltou 20 anos mais nova Eu falo, gente, como ela rejuvenesceu nessa viagem Então, assim, uma energia Bom, começar a falar dela aqui As imagens estão aí para poder comprovar tudo isso Karina, hoje vai ser minha repórter por um dia Vai pegar todo mundo aqui que quiser falar Tem gente que pode ser que não queira falar, não tem problema Mas, se quiser falar, vai ser para todo mundo falar, viu, Karina? Combinado É com você, prima Vamos lá, vamos lá Beijo, vamos começar Vamos começar pelas... Eliane Amada Eu quero o seu depoimento, o que ela representa? Olha, sem palavras para falar dessa minha tia, sem palavras Porque é uma tia feliz Já está com bastante idade, mas não parece Gosta de andar, gosta de bater perna, gosta de festa Gosta de conversar, é animada Eu nunca deixo de visitar essa tia minha Eu amo demais essa minha tia Ela é linda, ela é maravilhosa, ela é tudo de bom Hoje, hoje, 90 anos Para você, essa data... Nossa, meu Deus do céu Nem acredito que a minha tia está fazendo 90 anos Apesar que eu acho que ela tem mais um pouquinho Eu acho que não é só 90, eu acho que passa um pouquinho Mas, graças a Deus Ela está muito bem, graças a Deus Que Deus abençoe minha tia Todos os dias da vida dela Obrigada, querida Obrigada Gente, vamos continuar aqui Vamos lá Bom, eu sei o que ela é Mas a Judite é o que? Bom, eu sou a caçulinha, né? A última netinha, a rapinha do Tacho, né? A minha avó, assim, ela é um exemplo, né? Um exemplo de mulher, batalhadora, guerreira Ela vem de uma época totalmente diferente Que a gente vive hoje, assim Mas ela dá muito exemplo, assim, de resiliência mesmo Porque a força que ela tem E a garra que ela tem De estar na saúde que ela está De fazer todas as coisas dela Ser uma mulher independente Ela vai no mercado dela sozinha Faz as comprinhas dela Então, assim, eu admiro muito a saúde que a minha avó tem A lucidez que ela tem Mérito para poucos, né? Não são todos que conseguem chegar nessa idade dela de 90 anos Com a saúde que ela tem Com a lucidez que ela tem Então, assim, graças a Deus Eu sou grata por estar nesse DNA E, assim, a gente ama muito ela, né? Cuida Está sempre ali Sempre que posso, estou indo ver, visitar Então, assim, é muito carinho, né? É muito amor E, assim, é a união, né? Ela ali é a nossa força É a nossa união, né, prima? Ela é o elo Ela é o elo Obrigada Maravilhosa Ah, olha o que eu achei aqui E aí, meu amor? Mames, seguinte Foi uma surpresa para a senhora a festa? Foi uma surpresa Porque eu não sabia E eu fiquei muito feliz Mas, quando eu cheguei aqui Que eu vi tudo fechado Falei, mas como que é Política de que Botelho Está aí, como que está quieto? É a hora de fazer isso Aí Porque, gente A história que a gente contou Que ela é numa reunião do Botelho, né? Aí ela veio toda arrumada Olha só Olha o look Olha o look Tira, dá a voltinha Voltinha Olha isso Só que, chegou aqui O que a senhora encontrou? O que eu encontrei? Foi uma surpresa Fiquei feliz da vida Fiquei Porque eu nem no sonho sabia Ninguém me falou nada Você não viu? Olha lá Balão Bola Eu gostei Flor Essa cor O que a senhora fala da cor? Eu gosto de amarelo Eu gosto de tudo E o que a senhora fala? Qual que é o segredo Chegar a 90 anos assim Lindo e maravilhoso Ah, eu acho Minha filha Que é ter muita paciência Não ter muito nervoso Né? E ter muito amor Amar muito as pessoas Eu acho que é isso Ah Essa é a verdade, né? Eu fui assim Ter paciência Ver que eu cuidava de vocês Cuidava de todos os meus netos Não tinha preguiça Era naquela alegria, né? Eu tinha paciência Se tinha briga Eu já ia pra Não ter a briga Pra, né? Dava tudo de paz Altar de Nossa Senhora Era de oração É O Zé sabe disso É Ai Que bom, mãe Que a senhora tá feliz Agora a gente vai falar Com os seus convidados Tá Manda um recadinho Pra quem quer chegar aos 90, mãe Assim, igual a senhora Pois é Eu mando o recado É que ter Muita Muita saúde Muita fé em Deus E muita paciência Paciência É, pra conseguir E não se perder com bebida Com essas coisas Porque eu nunca bebi Ai É, foi uma boa É E agora também Eu não tomo nada de Guaraná Essas coisas Cuidado da alimentação É Refrigerante Eu acho que é isso, né? Eu não tomo Pai, eu quero chegar até 120 120 Até 150 Será que dá? Dá Dá Deus sabe, né? Porque eu confio muito em Deus Amém Confio muito em Deus Amém Todo dia eu entrego pra Ele De Ele me dar essa vida longa Eu agradeço Toda noite Ô meu pai Eu agradeço muito E se o Senhor quiser me dar mais vida Vai me dar com saúde E comer a cabeça boa, né? Eu quero Eu sou feliz Porque eu amo muito Meu sangue Meus netos Meus filhos Eu amo demais E por isso que eu falo Eu quero ficar mais tempo Eu sou muito amorosa, né? Ai, linda Vai ficar Linda Beijo, mãe João, deu uma missão De ser repórter Pra um dia Tia Você tá aqui hoje Vou apresentar Ela é irmã da Judite É avó Que eu chamo de mãe E queria que a senhora Mandasse um recado Hoje pra ela Ah, quero mandar falar pra ela Que eu desejo tudo de boa pra ela, né? Muita saúde Que Deus dá muita bênção Na vida dela, né? Que ainda vem muitos aniversários Por aí Pra dar festejado Se Deus quiser Deus vai querer Amém Obrigada, tia Amém O Wilma, amada É isso Dá um recado O que você quer dar de recado Contar uma história sua De vocês duas Bom, o que eu tenho que falar pra Juju Que ela tenha muitos anos de vida Forte, guerreira como ela é Admiro muito Que ela é uma pessoa lúcida Ela sabe muito bem da vida E é uma pessoa alegre, né? E isso que é importante Entendeu? E que Deus abençoa cada vez mais A vida dela Amém O que você quer falar? Ou uma história Ou mandar um Enfim Mandar um recadinho pra Juju Primeiramente Agradecer a Deus Pela saúde da minha tia Saúde física e mental, né? A gente faz muita oração Ela também é de muita oração E chegar aos 90 anos É um presente A tia Judite é um presente Pra gente, né? Então, nós somos muito grudados Com ela É os netos É os filhos As cunhadas É muito carinho Porque ela é muito carinhosa Todo mundo Eu falo A minha tia Ela é de alma Muito pura Muito boa Todo mundo pra ela É bom e bonito Então Eu estou fora Mas Pisando em Cuiabá Indo lá Pedir a benção, né? E Glorificando a Deus Pela saúde dela Cada vez que a gente se encontra Amém E eu quero pedir a Deus Mais benção Mais benção Mais benção Pra vida dela Que Continue saudável E que Os dias felizes, né? Amém Pra ela Junto com a família toda Tio, ó Esse aqui Irmão da Judite Tio O que você tem pra falar Da sua irmã? O senhor quer contar Uma história de vocês? Quer mandar um recado? Judite Fica à vontade Ó, a microfone é assim O Judite Eu conheço o Judite Desde quando Eu vou fazer 79 anos Eu desde os 90 Eu conheço o Judite Desde o Morro do Tambor O João Era pequeno E andava pelado na rua Olha isso Mas ele Nivelações É Uma vez ele tava descendo Eu peguei Mas é um cara espetacular E a Judite Pra falar de Judite Tem que passar o dia inteiro Porque Judite é espetacular Eu vou lá na casa dela Quando eu não vou no sábado Eu fico dois, três dias Sábado sem ir lá Você não veio aqui Por quê? Ela sente falta, né? Mas ela Eu vou falar a verdade Hoje ela Não sei por que não vê Com vestido colorido E ela fica mais nova Hoje ela vem séria Pra reunião E outra coisa Eu sempre quando vou lá E quando Ela tá sabendo que o João Vai chegar, né? Quando o João vai chegar Ela já fica Ela Eu vou falar de Judite Não adianta Eu vou ficar A noite toda Falando dela Nota dez pra ela Yeah Muito obrigado Ai, que bom Pela oportunidade Eu vou falar de Judite Ai, amém Falou felicidade Obrigada a você, tio Obrigada Obrigada Amém